E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar Hoje em dia não dá, caramba, sei cá, vai Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha espina tão querendo chegar Oh nananá, oh nananá, olha as amigas da minha espina louca e dela querendo se parar